Iniciando a comparação, o iPhone 11 é um smartphone 4G Dual SIM e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S10 Plus é um aparelho 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 11 tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do S10 Plus, temos display infinito de 6,4 polegadas Quad HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal dupla de 10 e 8 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 11, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S10 Plus traz a câmera principal tripla de 12, 16 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 11 foi lançado com o sistema iOS 13 e processador hexa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o S10 Plus vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 8 ou 12 GB de RAM. Além da bateria 3.110, o iPhone 11 tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S10 Plus conta com bateria 4.100 e com armazenamento de 128 ou 512 GB ou 1 TB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 11 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S10 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial, as lentes de abertura dupla, inteligência artificial e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri